Fala galera, meu nome é Guilherme Trindade e hoje eu estou aqui para falar para vocês da Box School e é com a sua ajuda que vamos tornar possível a realização do projeto da loja Box School Online. E para isso, estamos aqui no Kikante com 4 opções de contribuições e todas elas serão revertidas em produtos ou benefícios na loja e canal RTF. A primeira contribuição é de R$10,00. Além do nosso agradecimento pelo seu apoio ao nosso projeto, esse valor vai ser revertido em cupom de desconto na compra de qualquer produto do nosso site. A segunda contribuição é de R$20,00. Assim como a primeira, também será revertida em cupom de desconto na compra de qualquer produto no site. A terceira contribuição é de R$50,00 que você recebe como recompensa uma camiseta de sua escolha no site da loja direto na sua casa. Juntamente com a sua camiseta, vamos enviar a carteirinha de membro do Clube Box School. Com essa carteirinha, você terá acesso a descontos especiais na compra de qualquer produto no site, além de acesso a vídeos exclusivos no canal RTF, disponíveis apenas para membros do Clube Box School. Terá também acesso a um grupo fechado, onde você vai poder falar diretamente com membros do canal RTF e da Box School. Para você que pode contribuir com R$100,00, além de receber um moletom exclusivo da Box School em edição limitada, apenas para você que fez essa contribuição, você receberá também a carteirinha de membro do Clube Box School, que dá acesso a todos os seus benefícios. É isso aí galera, qualquer contribuição será muito bem-vinda. Contamos com a sua colaboração para a realização desse projeto. Nos vemos toda semana no canal RTF e em breve na loja Box School.